Hoje a gente vai falar de produtividade, já vai ser cinco passos para poder melhorar a sua produtividade. De forma bem simples e transparente, o que você precisa fazer, né? Para aumentar, hoje, para aumentar a sua produtividade, então vai ser o quê? Vou te dar os cinco passos para você aumentar a sua produtividade. E aí você pode até perguntar assim, mas Paulo, o que é produtividade? Me explica o que é produtividade aí, para eu ter uma ideia, né? Para você explicar como é que eu vou melhorar a minha produtividade, eu tenho que entender o que é produtividade. Então vamos de conceito, vamos de conceito aqui. Para entender produtividade, primeiro você tem que entender o que é biomassa. Biomassa total ali dentro do meu tanque, dentro do seu tanque, dentro da sua estrutura produtiva. Biomassa total, e aí são termos técnicos que a gente já utiliza até a campo, tá? A gente utiliza isso, já tem alguns produtores que já tem isso bem claro na cabeça deles, outros é novidade, a gente explica, não tem problema nenhum. E a partir do momento que eu explico também fica muito simples de você entender. Peixes estocados, né? O peso total dos seus peixes estocados a gente considera o quê? Como biomassa. E aí eu tenho biomassa inicial, que é o quê? O peso, é o peso total dos seus peixes quando eles foram colocados, para iniciar uma engorda. E a biomassa final, que é o quê? Quando você vai tirar para o abate, quando você vai, esse peixe já atingiu o peso de abate, e aí você vai fazer o quê? Você vai tirar esses peixes aí, e aí você vai ter lá o peso, o peso total dos peixes ali, nesse momento final da sua produção. Então a produtividade, agora que você já sabe o que é biomassa, a produtividade é a biomassa final, tá? É quando você tira os peixes, a biomassa final, dividida por sua área, tá bom? Dividida por sua área, ou pelo volume que você utilizou para produzir aqueles peixes. E aí você pode expressar ela em quilos por metro quadrado, em quilos por hectare, em toneladas por hectare, em quilos por metro cúbico, enfim. Pode expressá-la de várias maneiras, e vai muito de acordo com o sistema de produção que você está usando, com a estrutura produtiva que você está usando. E eu vou falar isso aqui também. E estou trazendo exemplo para você, tá? Olha só, eu gosto de tanque de 2 mil metros quadrados, e dá para tirar uma produção bem legal. Eu tenho alguns clientes aqui em Goiás, que trabalham com tanque de 2 mil, e tem um resultado muito bacana. Aqui é mais tradicional a gente encontrar tanque menor, tanque de 1 mil metros quadrados, ou tanque de 2 mil, até tanque de 3 mil. Em outros estados aí, vocês que são produtores, piscicultores, é natural trabalhar com tanques maiores, tanques de 5 mil, tanques de 10 mil hectares, né? Ou, perdão, tanques de 5 mil metros quadrados, tanques de 10 mil metros quadrados, ou 1 hectare, né? E aí a gente até falando assim, até às vezes pode se confundir um pouquinho. Tem aluno aqui que tem tanque de 1 hectare, né? Então, são esses vários tamanhos. Eu estou dando exemplo aqui de 2 mil metros quadrados, até porque fica mais simples de eu fazer conta aqui e trazer para vocês. Então, pensando nesse tanquinho bonitinho, viver escavado de 2 mil metros quadrados, vamos imaginar que eu coloquei lá mil alevinos de pintado. Vamos imaginar que eu coloquei eles com 100 gramas. Vamos imaginar que eu coloquei lá um juvenil já ali, de 100 gramas e eu vou engordar. Então, olha só, lembra que eu falei, né? Biomassa inicial, biomassa final. Minha biomassa inicial é o quê? 100 quilos de peixe. Se a gente parar para pensar, por quê? São mil peixes de 100 gramas. São 100 mil gramas ou 100 quilos de peixe. Tá certo? Então, eu fiz essa conta inicial aqui. 100 quilos de peixe, minha biomassa inicial. Esses peixes vão sair do meu tanque, estou estipulando, é um exemplo. Esses peixes vão sair do meu tanque com 3 quilos no final da produção. Vamos supor que eu defini que o meu peso já bate. Eu fiz uma pesquisa de mercado. No meu planejamento estava lá que o meu mercado, ele consome peixe de 3 quilos, pintado de 3 quilos. Então, o meu peso de abate vai ser 3 quilos. Então, ao final do meu ciclo de produção, ele tem que estar com 3 quilos, né? E aí, vamos considerar que eu cheguei lá no final da produção, coloquei mil. Vamos considerar que eu tirei 900 peixes lá no final, com 3 quilos. Quanto é que eu tenho que fazer para descobrir a biomassa? 900 peixes de 3 quilos. 2.700 quilos. 2.7 toneladas. Essa é a minha biomassa final, tá bom? Maravilha. Lembrando que a definição de produtividade é a minha biomassa final, que no nosso caso aqui foi 2.700 quilos, dividido pela minha área ou volume utilizado, que foi um tanque de 2.000 metros quadrados, significa que aí eu cheguei numa produtividade aí de 1,35 quilos por metro quadrado. Pronto. Já te falei o que é a produtividade. Aí, né? E agora vamos lá. Vamos considerar agora a conta para tanque rede. Olha só. Vamos fazer agora um exemplo para tanques rede. Vamos considerar um tanque pequeno, tá? Um tanque aí de 3 por 3 por 1,80. É um exemplo que eu separei aqui. 1,80 de volume útil, tá? Porque ele já fica uma parte para fora d'água flutuando. Então, esse tanque ele me dá o quê? Mais ou menos 16 metros cúbicos. E aí, vamos considerar que eu coloquei 1.200 alevinos de tilápia lá dentro com 50 gramas. Vamos prestar atenção na conta. 1.200 peixes vezes 50 gramas vai me dar 60 mil gramas ou 60 quilos. Essa é a minha biomassa inicial. Veja que a conta é a mesma. Não interessa se foi para viver escavado ou se foi para tanque rede. A conta foi a mesma. 60 quilos é a minha biomassa inicial. Eu vou tirar, vamos supor que eu defini que o meu peso de abate é 1 quilo para essas tilápias. E aí eu coloquei 1.200, mas lá no final eu tirei 1.100, tá? 1.100 lá de dentro com peso médio de 1 quilo. Então, eu tenho 1.100 peixes de 1 quilo. Eu tenho 1.100 quilos, certo? Biomassa final. Minha produtividade, então, nesse caso é de 1.100 dividido por 16 metros cúbicos. Ou 68,75 quilos por metro cúbico. Simples. Bem tranquilo. O que fazer? Descobri a minha produtividade que eu tive lá. E está muito próximo do que a gente trabalha com densidade de estocagem para tilapia em tanque rede. Que é aí em torno de 70 quilos por metro cúbico. Respeitando o bem-estar do animal. E tem diferença de produtividade para a produção? Tem. Como eu te apresentei aqui, a produtividade é realmente o que você alcança ali na sua produção de peixes. Produtividade pode ser influenciada por vários fatores durante uma produção. Por exemplo, a espécie influencia na produtividade. A qualidade dos alevinos, nossa, influencia demais na produtividade. A qualidade da ração que você utiliza. Eu estava, semana passada, estava discutindo ração. Fui visitar um produtor lá na Serra da Mesa com um produtor que veio de Jataí. Ele falou assim, Paulo, me acompanha para visitar lá na Serra da Mesa. Quero ver o que aqueles caras do norte fazem. Lá no norte a gente tem os maiores produtores do estado de Goiás. E aí ele está saindo lá de Jataí para conhecer o que eles estão fazendo lá. E a gente foi lá e estava conversando com os funcionários do cliente lá. E aí eles falaram assim, olha, essa ração que chega de tal lugar, o peixe não gosta não. A gente joga aqui, o peixe não come por nada nesse mundo. Depois eu posso até postar umas fotos aí de como é que fica. Tipo assim, 20 minutos, 30 minutos depois, onde o peixe já tinha que ter comido toda a ração. Mas coalhado de ração por cima do tanque rede. Isso é o quê? Isso é desperdício. Isso é dinheiro jogado fora. É dinheiro que está flutuando ali. Ainda mais que o peixe é ração. E aí ele falou assim, mas a ração que eles fazem aqui perto, os peixes não deixam sobrar. É 15 minutos, come tudo. Então mostra que a ração que esse pessoal está fabricando para eles mesmos está com uma aceitação, talvez uma palatabilidade muito melhor do que essa outra ração que eles compraram para fazer um teste. Então sim, ração vai influenciar em produtividade. Sistemas de produção. É sim, influenciando a produtividade. Sim, a gente tem sistemas mais simples, a produtividade é menor. Sistemas mais intensivos, a produtividade é maior. Qualidade da água. Oh, sim, influencia. Estava falando aqui agora num grupo aqui de piscicultura aqui. Onde teve, não sei se vocês viram a notícia aí, mortandade de peixes em São Paulo. O rapaz perdeu a produção dele inteirinha. E deu um prejuízo aí de um milhão e meio de reais. E as indicações mais prováveis é que seja a alteração na qualidade da água. Será que dá problema se não dá? Enfim, são N fatores que podem interferir de forma positiva. Não é que só dá problema não. Pode dar resultado bacana também, desde que você consiga controlar isso daí. De forma positiva ou de forma negativa na produtividade. Vários fatores podem influenciar de forma positiva ou negativa na produtividade dentro da sua produção. Beleza, eu falei da produtividade. Falei que sistema de produção influencia também. E o que é sistema de produção? Paulo, me explica. Tem diferença de um para o outro? Tem muitos? Tem poucos? Como é que acontece isso? Ó, eu considero que existem quatro. Eu considero que existem quatro sistemas de produção. Pra mim, eu sigo esses quatro. Que é o quê? Que é o primeiro, é o mais solto. Que é o largado. Que é aquele que vai empurrando com a barriga. Estilo da música do Zeca Pagodinho lá. Deixa a vida me levar. Deixa esse tanque levar de qualquer jeito. Que é o sistema extensivo. Ele é muito praticado. É o que mais tem, na verdade. Praticamente todas as propriedades rurais tem um tanque, tem um viveiro, tem uma represa, tem um açude, tem um poço, não sei como é que chama aí, na sua região. Então assim, e nesses locais, né? Nesses lugares, a atividade, se for pra ter viés econômico, nesses tanques que são assim, a Deus da Ará, sistema bem extensivo, bem largado, vai ser atividade secundária ou vai ser atividade terciária. Vai ser bem, não é a coisa principal da fazenda não, tá? Da propriedade não, do sítio não. A densidade de estocagem é bem baixinha, tá? A densidade de estocagem é bem baixinha. E como a densidade de estocagem é baixa, a produtividade também vai ser baixa. É natural, é comum que isso aconteça. Por exemplo, olha só, eu posso ter aí de 500 quilos a 2 mil quilos de peixe por hectare ano. E olha, mesmo pensando, mesmo pensando em produtividade baixa, sistema extensivo, sistema bem largado, você pensa, a gente pode tirar até 2 toneladas de peixe por hectare ano. Caramba, não é pouca coisa, né? 2 toneladas de peixe por hectare ano. É bem interessante ainda, né? Torna-se bem interessante. Só que ela é mais voltada pro lazer. É igual eu falei, se tiver viés econômico, uma vez por ano, o cara vai lá, passa uma rede, vende aqueles peixes desuniformes, tem vários peixes misturados. Enfim, eu tenho um cliente em Minas Gerais, lá no norte de Minas Gerais, que ele tinha uma coisa bem de lazer, assim, olha que interessante como é que o mundo dá voltas, né? Ele tinha uma coisa bem de lazer. Eram 2 tanques de 1.000 metros quadrados. Olha como eu gosto do tanque de 2.000. Eram 2 tanques de 1.000. Aí o talude rompeu entre eles. Eles eram um do lado, o talude rompeu. E aí virou um tanque só de 2.000 metros quadrados. E aí ele tinha lá 200.000 peixes lá dentro, que era só de lazer, né? E aí, de repente, os pirarucu que ele tinha lá dentro reproduz. E aí os pirarucu reproduzem, ele me chama, a gente vai lá, faz a coleta desses alevinhos, faz treinamento alimentar. E aí 3.000 olevinos de pirarucu lá, treinados de forma bacana, né? Treinamento alimentar bacana. Chegaram lá com 30 centímetros. A gente fez isso lá nas caixas d'água lá. E aí, do nada, o cara tem lá 200 conto de peixe lá. Vem de lá e tem essa parada lá acontecendo lá. Olha que interessante, né? Como que o mundo dá voltas, né? E aí uma coisa que era largado, só para o lazer dele, ele pegou esse dinheiro e investiu na propriedade para poder fazer mais desolva de pirarucu. Será que ele está feliz? Vamos lá. Sistema semi-intensivo agora. Vamos subir. Pulamos para o próximo degrau. Sistema semi-intensivo. Ele precisa já de um pouco mais de acompanhamento. Por quê? Porque agora você já tem aquele viés econômico. É o mais comum da exploração econômica na piscicultura é esse tipo de sistema semi-intensivo. Até eu falei do trabalho da PIXPR já, desse levantamento. É o que mais tem nas propriedades. Praticamente no Brasil inteiro a gente tem esse tipo de tanque, esse tipo de produção acontecendo também. Por quê? Os viveiros ou tanques, eles já são melhor dimensionados. De repente eles já são escavados para poder dar uma possibilidade até de escalonamento da produção. Até de escalonamento da produção. E aí o que acontece? Já tem o monitoramento da qualidade da água. Já tem arraçoamento. Aí já passa para utilizar a ração como o alimento principal dos peixes. E aí a adubação vem como uma forma de complementar essa alimentação. Aí a produtividade aqui já aumenta, hein? Hum, já aumenta gostoso aqui a produtividade. Que aí a gente sai daquelas duas toneladas e pode chegar até 10 toneladas por hectare ano. Cinco vezes mais. Só porque eu passei a acompanhar aquilo ali melhor. Passei a comparar os resultados que eu vou acompanhando. Passei a trabalhar exclusivamente com ração como alimento principal. Faço o monitoramento da qualidade da água. Trabalho com espécies que são provenientes de laboratórios que me dão a segurança, igual eu falei ontem, né? Qualidade dos alevinos, enfim. Já tem um trabalho bem mais estruturado. Bem mais organizado. E aí vamos aqui para o sistema intensivo. Próximo degrau. Sistema intensivo de produção. Já é algo mais requintado, né? Já é um negócio mais tecnificado. Mas do mesmo jeito que ele é mais tecnificado, que ele é mais requintado, exige mais atenção também. Com certeza, né? Quanto mais eu incrementar a minha produção, quanto mais tecnificada a minha produção ficar, ela vai ter que ter mais atenção, ó. Vou ter que estar de olho ali, prestando atenção mesmo em tudo que está acontecendo. Tá certo? E aí pode ser praticado em viveiro, pode ser praticado em tanques, pode ser praticado em tanques rede. Ah, Paulo, mas eu já vi gente falando que tanque rede é sistema super intensivo. E quem que eu vou seguir? É você que está falando que é intensivo ou é o fulano de tal ou é o ciclano de tal que está falando que é super intensivo? Cada autor, ele segue uma corrente. E está tudo bem, não tem nada de errado nisso. Para mim, tanque rede é intensivo. Se você está me seguindo aqui e você quiser falar para onde quer que você estiver conversando, na roda de amigos, tomando um cafezinho ou tomando uma cerveja, falar, ah, o tanque rede, o Paulo falou que o tanque rede é uma produção intensiva. Pode ser, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui de dentro de casa, para minha esposa, que é doutora em ciências animais, dar aula de psicultura também, na Universidade Estadual de Goiás. Para minha esposa, ela já apresenta tanque rede como super intensivo. E está tudo bem? Está tudo bem, ela é professora universitária, né? Para ela, o tanque rede é super intensivo. E está tudo bem. Sabe por que está tudo bem? Porque me explica aqui, me explica por A mais B, qual que é a diferença que vai fazer isso aí lá no lago ou na represa? Eu chegar a cutucar o tanque rede assim, ó, o tanque rede, você é super intensivo, tá? Então você tem que produzir mais. O tanque rede, você é intensivo, você tem que produzir tanto. Não vai fazer diferença. A estrutura, ela não vai produzir mais ou menos, só porque eu chamei ela de intensiva ou de super intensiva, tá certo? Ela vai produzir mais ou menos de acordo com aquele manejo que você aplicar com a espécie de peixe que você estiver trabalhando, com a própria estrutura que você tiver escolhido, com o manejo que você vai fazer e com a ração que você vai jogar, tá? É isso que vai fazer a produção ser maior ou menor. Você pode chamar ele de intensivo e eu tenho uma produção de 100 kg por metro cubo, ou eu posso chamar ele de super intensivo e tenho uma produção de 70 kg por metro cubo. Não é isso que vai fazer a diferença, tá? Então existem as correntes e a gente segue aquela que faz mais sentido para você. Se você está aqui é porque faz mais sentido isso que eu estou te falando, tá certo? E está tudo bem. Agora aqui, no sistema intensivo, né, seja ele em viveiro, seja em tanque escavado, eu não vou só monitorar a qualidade da água, né? Eu tenho que controlar os parâmetros dessa quantidade, dessa qualidade da água. Eu tenho que controlar tudo, quando eu estiver falando de viveiro escavado, tá? Eu controlo 100% do fornecimento da ração, 100% do fornecimento da ração para esse peixe. Eu tenho que saber até os grãos que estão, às vezes, caindo para fora do tanque, ou os grãos que tem que estar caindo ali na canoa, que está fornecendo na embarcação, que está fornecendo ração para esses tanques, né? E a produtividade, sim, ela é bem mais alta, né? Eu consigo chegar aí em torno de 10 até 50 toneladas por hectare ano. Olha o pulo. De novo, eu subindo 5 vezes. 50 toneladas por hectare ano. É possível fazer isso aí. Tem estados, igual o Paraná, fazendo uma produçãozinha bem bacana, interessante, né? E essa produção intensiva, o peixe, nesse sistema, ele é muito mais competitivo, né? No mercado, porque eu consigo ter uma rastreabilidade do peixe durante todo o ciclo de produção. E quando é tanque-rede, né? Eu até falei assim, qual que seria essa produtividade de tanque-rede? Depende de vários fatores. Cara, depende de muitos fatores. A verdade é essa, né? A sua produção, ela depende de vários fatores. Você tem que fazer uma análise de sistema que diz isso aí. Mas se eu puder pegar por uma média, tá? Te dar uma produtividade média aqui de tanque-rede, ela vai estar entre 50 e 150 quilos por metro cúbico, tá? Que é, olha só, é uma baita de uma produção. Imagina eu pegar um metro cúbico, que é o quê? É um quadrado de um por um por um. Um de comprimento, por um de largura, por um de altura. Imagina eu ter 150 quilos de peixe dentro de um metro quadrado. Pega uma caixa de papelão, que dá um metro quadrado mais ou menos, imagina 150 quilos de peixe lá dentro. É bastante coisa. Essa é uma produtividade do sistema intensivo, que é o tanque-rede, né? Que eu considero. Pra mim, o superintensivo, na minha avaliação, então ele é composto pela produção, o quê? Em tanques suspensos, tá? Seja essa produção com renovação intensa de água, que é o que a gente conhece como raceway, que permite você chegar em produtividade aí de até 150 quilos por metro cubo. E também a aquicultura em sistema de recirculação, ou recirculação de sistemas aquícolas, ou sistema de recirculação aquícola, que é o quê? O RAS. Que é o RAS. Que eu considero também que é um dos sistemas superintensivos. Ele tá dentro do sistema superintensivo, por quê? Porque é muito tecnificado. É muito tecnificado você trabalhar nesse sistema, né? Você fazer essa água recircular dentro do sistema todinho. E ainda tem também a questão do quê? Da produção em biofluxo, né? Que também entra nessa classificação, pra mim ela entra nessa classificação do sistema superintensivo. É uma supertecnologia. O biofluxo, na verdade, é essa. É uma supertecnologia. Ela foi desenvolvida em regiões onde recursos hídricos são muito escassos. Muito escassos, né? Mas que vem entrando cada vez mais no nosso país. E pode ter certeza. Já é uma realidade. Aí você pensa assim, aí você me pergunta assim, olha assim pra mim, Paulo, me vê uma coisa na cabeça aqui agora, né? Isso tudo vai interferir no meu negócio de psicultura? Interfere. Porque você realmente precisa entender isso que eu te expliquei aqui. Eu te expliquei bem simples. Eu ainda vou te dar o passo a passo pra poder melhorar. Eu te expliquei de modo bem simples aqui pra você entender em qual sistema você vai estar mais confortável pra desenvolver o seu negócio de psicultura. Que é a parada, né? Porque apesar de ser tudo peixe, é muito diferente, tá? É muito diferente, por exemplo, você trabalhar com tambaquinho em tanque escavado e você trabalhar com tambaquinho em tanque rede. É muito diferente você trabalhar com tilápia em vidro escavado e você trabalhar com tilápia em tanque suspenso, em tilápia em recirculação. Porque você tem que olhar muitas outras coisas além do que, de repente, você olharia num sistema extensivo ou num semi-intensivo. E aí você passar por um intensivo, um superintensivo, né? Mesmo que lá no final, às vezes, você busca o peso ideal pro abate e pode ser o mesmo. Olha, eu vou produzir, por exemplo, a tilápia. Viver escavado, eu vou querer tirar ela com um quilo. No tanque rede, eu quero tirar ela com um quilo. No tanque suspenso, eu quero tirar ela com um quilo, talvez. Cada sistema, cada estrutura produtiva exige uma atenção específica e diferente. E o melhor de tudo, fase a fase, veja só, não é uma recria num viveiro escavado? Ela é totalmente diferente de uma recria num tanque suspenso. Num viveiro escavado, eu vou trabalhar com alimento natural, vou trabalhar com a adubação da água. Num tanque suspenso, não tem como eu fazer isso. Porque eu tô renovando aquilo ali, eu tô recirculando aquilo ali. Então, dá tempo de você fazer uma adubação da água, talvez. Então, é muito diferente o sistema do outro. Enfim, e até quando você troca as espécies dentro do mesmo sistema, dentro da mesma estrutura produtiva, dá diferença. E eu tenho muito exemplo disso. Eu tenho exemplo de produtor, por exemplo, que trabalhava com engorda de caranha e pintado, e viveiro escavado. Aqui, pra nós, aqui, a caranha e a pirapitinga, tá? Então, ele fazia a pirapitinga e o pintado e o viveiro escavado. E aí, ele tava achando muito difícil continuar na atividade, porque tava difícil vender, tava complicado, era só ele sozinho, a esposa dele trabalhando. E ele não tinha como... Por falta de informação, ele não sabia como melhorar a situação em que ele se encontrava. Eu fui lá, né? Consultoria presencial. Postei hoje aí um relatório de viabilidade produtiva, né? Como é que você descobre se dá pra fazer algo diferente, se dá pra você melhorar ou não. Relatório de viabilidade produtiva. Mas vamos lá. Então, a gente mudou. Mudou da água pro vinho. Eu consegui uma outra forma de escoar a produção dele, que era pra pesquipag e pra prefeituras, né? Pra aqueles lagos artificiais que tem nas cidades, assim. E aí, a gente muda a espécie, né? Começa a trabalhar com o pial. E ele tinha uns tanquinhos lá de pial, que ele fazia o pial em 12 meses. E aí, por conta que a gente mudou o sistema, mudou o manejo, a gente começou a atingir o peso de abate. Eu falo rindo, porque é muito gostoso ver essa transformação. É muito gostoso, inclusive, ver estagiário chegando lá e falar assim, como? Como que de um ano você baixou aí pra seis meses, pra oito meses, né? De repente, esse ciclo de produção pra atingir o peso de abate. Não é milagre. É manejo, tá? É manejo e é experiência. A gente tem pra poder compartilhar. E assim a gente transformou uma produção que era de oito toneladas por hectare ano pra dezesseis toneladas por hectare ano. A gente dobrou a produtividade com simples ajustes, tá? Mas, Paulo, será que esse cara tava fazendo alguma coisa errada? Não tava fazendo errado, até porque ele já produzia oito toneladas. Ele tava bem, ele não tava ruim, só que ele queria melhorar. E aí, a gente pega e faz alguns ajustes e melhora isso daí, né? Como a gente trata aquilo como um negócio, os resultados, né, eles acontecem, né? Porque foi seguido um método pra que o negócio acontecesse de maneira correta, né? A gente segue, eu sigo o método dos quatro asos da piscicultura, que foi um método que eu criei e eu desenvolvi nesses quase vinte anos de experiência no mercado de trabalho. E aí, quando você enxerga a piscicultura como um negócio e você começa a aplicar esse tipo de ajuste, esse tipo de protocolo, você vê, às vezes, em menos de um ano, ou em um ano e meio, ou em dois anos, né? O seu faturamento, às vezes, dobra, a sua produção dobra, o seu faturamento dobra. E, às vezes, pode multiplicar até mais do que isso, tá? Porque você segue um protocolo, você segue um método, você segue algo que já foi estudado, que já foi aplicado, que já foi provado, né? Comprovado que funciona. E eu trago pra vocês depoimentos aqui de gente que fez, que aprovou, que fez, que aplicou e aprovou. E teve resultado. E esse que é o mais importante, né? Eu já fiz uma introdução sobre sistemas e estruturas produtivas, sobre produtividade em cada um desses sistemas e estruturas. e agora eu vou te dar cinco passos que eu utilizo nos meus clientes pra aumentar a produtividade no sistema de produção, tá? Vamos lá. Primeiro passo. Busca de informação. Fazer isso aqui que você tá fazendo. Assistindo, se inscrevendo nos meus canais de redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. Acompanhando esse conteúdo que eu te mando novo todos os dias, praticamente, né? Buscando mais informação, sendo meu aluno no treinamento. Ontem me perguntaram como que eu posso pegar essas informações de maneira mais precisa, mais completa, sendo meu aluno no treinamento de psicultura na prática. É lógico, né? Eu já te disse que são... Puxa vida. Somando a versão presencial online, são mais de 500 alunos que tiveram essa transformação. A realidade deles. Então, busca de informação faz você ter mais segurança pra poder aumentar a sua produtividade. Pra poder dobrar ou triplicar a sua produtividade. Você tem que buscar informação. Informação precisa, informação clara, informação transformadora. Que é o que eu te ofereço aqui nos nossos canais, tá certo? E dentro do meu treinamento, de forma mais completa, de forma mais precisa, de forma estruturada. Segundo passo. Anotação. Como assim? Anotação? Anotar o quê? Você vai ter que ter. Ó, ou é papel, ou é caneta, ou é celular, ou é tablet, é computador. Eu ainda, eu ainda faço assim, ó. Eu ainda uso minhas agendinhas, meus papeizinhos, onde eu vou lá, eu anoto o que que eu tenho que fazer, como é que tá tudo. É meu jeito. É meu jeito, né? Cada um tem o seu jeito de fazer. Eu ainda pego meus papéis, minhas anotações inteirinhas, eu vou anotando, e aí eu vou passando pro computador, que é muito mais fácil eu ver uma planilha de acompanhamento ali no computador, do que eu ficar olhando aqui no caderno. Mas esse é o caderno que eu vou e volto nas pisciculturas. Então, se eu quiser pegar alguma coisa lá assim, é meu jeito de fazer, tá? Às vezes pode até ser um jeito mais antigo, mas, e você às vezes faz muito mais fácil no computador. Tem cliente que manda pra mim, eu entro aqui pelo programa, eu entro aqui e vejo como é que tá a produção dele lá, mas eu tenho tudo anotado no papel aqui também, beleza? Então tá, você tem que anotar tudo pra saber exatamente o que que tá rolando ali na parada, o que que tá acontecendo na sua produção, suas produtividades, como é que foram nos ciclos anteriores, como é que tá sendo nesse e a sua previsão pros próximos ciclos. Terceiro passo, esse muitíssimo importante, monitorar e ou controlar a qualidade da água e a quantidade da água dentro da sua produção. Onde for possível controlar a quantidade, você controla. Onde for possível controlar a qualidade, você controla. Onde for possível somente você monitorar, você monitora. Desde que seja possível isso de ser feito. Então onde que for possível você vai fazer. Primeira coisa que influencia na produtividade dos seus peixes é o ambiente onde eles se encontram. É a primeira coisa, tá? Por quê? Porque ele vive ali. Ele vive na água, na água que ele nasce, na água que ele cresce, na água que ele vive, na água que ele se desenvolve, tá? É na água que ele passa a vida inteira dele. Então se ali é o ambiente e é totalmente um ambiente diferente do nosso, nós somos seres terrestres e os peixes são seres aquáticos e justamente por conta disso que a gente entende essa situação, né? Que é lá, vai ser o primeiro ponto que vai impactar de forma positiva ou de forma negativa a sua produtividade. Então pra você aumentar a sua produtividade você tem que saber isso daí. Você tem que monitorar ou controlar quando for possível a qualidade e a quantidade da sua água. Quarto passo. O próximo, né? O próximo que depois da água é o quê? Alevinos, né? Qualidade dos seus peixes que você está adquirindo. Olha só. Eu dei um exemplo. Eu gostei tanto desse exemplo que o que acontece? Eu vou falar ele aqui de novo, tá? Vou falar esse exemplo aqui de novo. Olha, se alguém te oferecesse se alguém te oferecesse um corola, né? aquele carrão bonito um corola 2021 único dono por 25 mil reais mas você tinha que comprar sem olhar o carro, né? Você compraria? Responde pra mim esse foi um exemplo que eu dei na maratona anterior mas eu gostei tanto dele que eu quis trazer ele aqui de novo. Ou você você compraria ou você acha que tem alguma coisa de errado no anúncio desse, né? Poxa vida um corola um carro aí de mais de 100 mil reais eu sei que o carro perde aí uns 20%, 30% depois que já passou um ano, né? O único dono por 25 mil reais um carro que deveria estar custando 80, 70 mil tem alguma coisa errada, né? Agora olha seu peixe o seu peixe você sabe que hoje a gente pegou uma média assim por exemplo um milheiro de alevinos ele vai variar de acordo com o tamanho que ele tiver mas vamos dizer que ele está aí na casa entre 200 e 650 reais por aí 200 e 700 reais se for o alevino de tilápia vacinado então pode ser até maior do que isso varia de acordo com a espécie também mas vamos supor uma média de 200 a 650 reais e aí você vê um cidadão oferecendo a mesma espécie do peixe você sabe que no mínimo esse peixe está custando 200 reais um milímetro aí de repente chega um cidadão lá para poder vender por 80 reais um milheiro tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada poxa vida se eu rodei em 4 lugares a média está 200 reais um milheiro e você está chegando aqui nessa caminhonete velha nessa caixa de transporte acabada destruída caminhonete aí sem farol com escrito de cal assim vende-se peixe 80 reais um milheiro hum tem alguma coisa estranha nesse negócio aí será que esse peixe vai desenvolver da maneira correta tem que ficar com a pulguinha atrás da orelha aqui e a franga falando sua cabeça aqui assim cuidado 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 que esse peixe aí não deve prestar não então qualidades elevidas faz toda a diferença e o quinto passo aqui agora que eu acredito que você que me acompanha mais tempo sabe o que eu vou falar a quinta coisa que vai influenciar demais aqui pra você aumentar a sua produtividade qualidade da ração fornecida até já falei de qualidade da ração aqui no começo e aí olha só é presta atenção por que que o seu peixe deveria comer fruta lavagem semente é milho ardido soja em grão sendo que o que ele realmente precisa comer é a ração né e uma ração comercial que atenda todas as exigências nutricionais diárias dele ah mas tem tal lugar que está pesquisando fubá de milho pra inserir na ração mas é pra inserir na ração não é pra você jogar só o fubá de milho pra ele comer não ah mas tem um lugar ali que está usando a ramba da bandioca pra poder jogar mas é pra inserir na ração pra inserir pra ofertar a ração comercial pra ele né e aí você pensa assim gente se os caras que tem resultado estão tendo resultado com ração por que que eu que não estou tendo resultado ainda talvez tenho que substituir 50% da ração por milho ardido por farelo de soja puro que eu nem sei qual que é qual que é a composição disso daí de proteína é disponível pro peixe né se vai funcionar ou se não vai olha tem um produtor que eu visitei ele uma vez que ele tinha lá uns tamborzão de 200 litros na beirada do tanque tanque escavado eu olhei e falei se é ração que você joga pros peixes não ração eu só jogo como é que ele falou ração eu só jogo até os peixes fazer 200 gramas de 200 gramas até um quilo e meio é só faz joga faz aquele caldão ali assim ó de soja com milho põe na água e deixa que tem virar aquela sopa sabe de que pra você abrir aquela parada lá você tem que colocar aqueles prendedor de roupa no nariz aqui que você não aguenta imagina aqueles tambores de 200 no sol com aquele godó que tá lá com aquela sopa de soja com milho não sei se você já viu a soja quando você deixa ela muito tempo na água assim o cheirinho gostoso que fica naquele negócio mas enfim aí ele jogava que quantidade disso aqui que você tá jogando eu jogo um tanto aqui aí sabe o que que ele fala pra mim mas esses peixes aqui tá dando o pessoal tá reclamando que deu muita gordura ali visceral e ali na na ponta da costela ah deu porque será né aí ele falou assim ah é porque eu acho que veio esse esse outro cruzamento de peixe redondo aqui ele trabalhava com cruzamento e aí ele trocou pegou outro híbrido de peixe redondo e falou assim ah é porque veio essas daqui agora e eu acho que elas acumulam muita gordura visceral e gordura ali na ponta da costela eu falei assim é então não é muito bem por culpa do peixe não é muito mais por culpa dessa dessa sopa que você tá dando aí pros seus peixes cara porque isso daí além de impactar com acúmulo de gordura não atende a necessidade diária do seu peixe e tá prejudicando a qualidade da sua água olha aí por cima da água como é que tá um trem meio esquisito e ele foi me mostrar um outro tanque e ainda e ainda que beleza que lá a água passava de um tanque pro outro né fazia uma escadinha os tanques de baixo tava essa mas tava um acúmulo de algas lá tava uma coisa que era uma beleza tava uma coisa que tava pensa numa coisa linda né então olha só além de tudo a ração comercial né que é uma ração especificamente trabalhada pra engorda do peixe e pra garantir a qualidade do meio ambiente isso que eu acho que é o mais importante ainda e que tem que e que dá um resultado né é esse alimento ele não vai prejudicar o meio ambiente e vai permitir o peixe seu externar as melhores características produtivas dele manejo alimentar meus amigos e minhas amigas o manejo alimentar representa o sucesso ou insucesso do seu negócio de psicultura tá representa você aumentar ou você diminuir a sua produtividade dentro da sua psicultura tá até porque ração hoje é mais de 75% do seu custo de produção tá e eu falei que eram cinco passos né mas eu vou dar um passo bônus que eu tenho certeza que vocês que são técnicos falou assim nossa o Paulo podia tanto falar um sexto passo que é acompanhamento técnico da produção é lógico que eu ia falar isso né você precisa de um mentor nessa sua jornada nessa jornada do psicultor você precisa de um mentor alguém que possa te orientar durante o seu caminho durante todo o ciclo que veja realmente o que está acontecendo ali te apresente soluções para os seus problemas você como produtor precisa de um acompanhamento técnico e você como técnico também precisa de uma orientação né pra poder atingir os seus resultados é peixe só aparece na lâmina d'água ali em duas situações né é pra se alimentar ou pra dizer que está passando algum problema ou pra respirar três situações né peixes com respiração aérea pirarucu assim ele só pra poder respirar mas o peixe então sobe algumas espécies só pra poder respirar outro só pra se alimentar outro sobe lá pra mostrar que ele está passando por um problema ou ele já sobe quando ele está morto né então você tem que ter esse acompanhamento técnico você psicultor precisa de um acompanhamento técnico você que é técnico precisa de um mentor pra poder te orientar nesse passo a passo aí e como é que eu descobri eu te dei um passo de bônus hein eu falei que eram cinco eu falei seis como que eu cheguei nesse espaço experiência de mercado de trabalho não tem jeito experiência você não compra não sei em videogame em videogame você compra experiência na vida real não tem jeito você comprar a experiência tem jeito de você ganhar a experiência né tem opções pra você conviver com pessoas experientes pra poder assimilar a experiência delas mas elas estão te fornecendo isso daí então da mesma forma que eu falei ontem eu notava um padrão não tem jeito você nota um padrão do que está acontecendo e aí eu transformo demandas em um método pra poder explicar pra poder apresentar soluções pra isso que está acontecendo e eu chamo isso de os quatro ases da piscicultura que eu até já comentei aqui hoje né são quatro pilares da produção lucrativa de peixes comerciais de água doce e como somente você entendendo eles de forma sistêmica o seu negócio de piscicultura vai prosperar essa é a verdade é a verdade